Mas é claro que o primeiro lugar que eu fui visitar em solo brasileiro foi a macarrarada italiana, meu restaurante preferido. Fiz uma surpresa pra minha família, pareci lá igual um espírito e comi o meu tão desejado dogão com pureza. Tive oito malas pra desfazer daquele jeito. Te peguei um podcast pela primeira vez ao vivo. Postei um vídeo da minha volta no Instagram e ele viralizou. Se vocês querem saber mais, o tão esperado cem mil seguidores veio. Mas como nem tudo é mil maravilhas, eu voltei pra casa dos meninos. Eu participei de um encontro de influências, fiz muitas públicas maravilhosas, visitei o lugar que eu morei na minha infância. E depois de uns dois anos, fui pra praia, graças a meu bom Deus. E hoje eu estou morando em outra cidade, que é história pra outro vídeo. Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui pra vocês depois de tanto tempo pra soltar uma bomba. Só assim ó, explodir a cabeça de vocês. Então primeiro, pegue o cafezinho de vocês, senta no sofazinho que lá vem bomba. Quem assistiu o meu último vídeo do canal, eu comentei com vocês que algo muito grande ia acontecer na minha vida. Uma mudança muito, eu diria, considerável, né? Ia acontecer na minha vida. E de fato foi, né? Uma mudança de país e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque a partir de agora, vocês estão entrando em uma nova fase da minha vida. E eu tô extremamente feliz de poder levar vocês junto comigo. Mas peraí, não curtiu o vídeo ainda? Vai lá, já curtiu o vídeo pra ajudar o canal a crescer. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve pra não perder nada dessa tour louca que é a minha vida. Quem ainda não me segue nas outras redes sociais, vão lá me seguir. Me acompanham 24 horas por dia. Quem me segue lá já sabe todo o rolê que já aconteceu. E agora sim, vamos pro vídeo. Eu não sei nem por onde começar. Vamos começar pelo começo, lá no comecinho do ano. Diário de mudança. Que eu não sei nem se vai existir isso. Não sei nem se um dia eu vou postar isso. Não sei nem se... Como que vai ser o final dessa história. Mas, antes de ontem, o Cadu começou com a advogada. Nossa de imigração. E a gente viu que tinha a possibilidade de a gente voltar pro Brasil em agosto. Ou seja, daqui a três meses. E continuar o nosso processo lá do Brasil. Vou compartilhar o que eu tô sentindo. Que eu tô bem angustiada. Assim, metade de mim tá falando. Nossa, eu vou ver minha família de novo. Vou viver na minha cidade que eu amo, que é Floripa. Eu vou ver meus amigos. Eu vou trabalhar com o que eu gosto, que é com a internet. Eu vou parar de estudar, que eu estudo aqui obrigatoriamente por causa do visto. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, olhando pra trás. Os três anos, tudo que eu passei, como não foi fácil, sabe? Eu fico pensando, assim, será que voltar é a melhor opção? Será que eu não tenho que aguentar um pouco mais? E se eu perder tudo, eu fico, sei lá, tô meio com medo, sabe? Eu fico o tempo todo. Olhando a vista do meu apartamento, que eu sempre compartilho nas redes sociais. E eu sempre fico olhando lá pra fora. E é olhando lá pra fora, olhando essas casas americanas, que eu caio na real onde eu tô. E onde eu cheguei, e tudo que eu passei, e como eu mudei, sabe? E é isso. É só pra compartilhar o que eu tô sentindo. Que eu tô com medo, angustiada. Não sei se daqui se vai acabar. Não sei o que vai acontecer, se de fato a gente vai se mudar. Mas... É isso. Pra quem caiu de paraquedas aqui e não tá entendendo nada. Eu e o meu namorado, a gente morou durante 3 anos nos Estados Unidos. No estado de Georgia, em Atlanta. E a gente queria... Claro, quando a gente chegou lá, como acontece com todo mundo, a gente não sabia qual era o dia que a gente ia voltar pro Brasil. A gente pegou bem a pandemia, que tava tudo trancado. Tanto pra ir, quanto pra voltar. O nosso estado, a gente sempre ficou legal dentro do país, tá? Deixando claro aqui, porque é uma coisa que vocês me perguntam. Só que por conta dos meus status, do meu visto, eu tinha uma data na qual eu poderia vir pra ir e voltar sem problemas. E a gente não sabia quando que ia ser esse dia. Eu e o Cadu, a gente tava passando por uma fase. Tava boa, a gente tava adaptação 100%. A gente tava super bem lá. Nosso trabalho aqui no Brasil tava nos chamando demais. E a gente não conseguia manusear tanto as nossas coisas no Brasil, quanto as coisas nos Estados Unidos. Até porque eu estudava. Quem não sabe toda essa tour aí, pode voltar alguns vídeos aí que eu expliquei bastante sobre minha rotina de lá. Mas era bem pesada. Então, claro que durante esses três anos, todos os dias, eu pensava quando que eu vou ver minha família de novo? Quando que eu vou pisar em solo brasileiro de novo? Quando que vai ser esse dia? Eram coisas que nas minhas recaídas eu me questionava e dava aquele solto. Eu quero voltar, eu quero esse dia. Mas é óbvio que a gente mantinha o foco e ficava ali. Então, foi quando meu namorado simplesmente me ligou e falou Mário, tem uma notícia, a melhor notícia do mundo pra te dar. E eu perguntei, o quê? A gente tá indo pro Brasil? Primeira coisa, de primeira já pensei, né? E ele, sim, em casa eu te explico. Na hora que ele falou comigo, eu me senti assim, eu não acredito, eu tô indo pro Brasil. Eu fiquei muito empolgada. Mas depois que eu cheguei em casa, tava no carro quando ele me ligou, quando eu cheguei em casa, eu vi minhas coisas e falei assim, cara, eu tô indo pro Brasil. E foi literalmente assim, do 100, minha empolgação foi pro zero. Eu simplesmente desabei e comecei a sentir todo aquele negócio da readaptação em outro país. Aquele pré, né, antes de se mudar. Todos os questionamentos que normalmente a gente tem começaram a cair nesse mesmo dia. Mas, continuando. Hoje é dia 5 de junho. Eu tô um pouco mais calma. A máquina tá batendo roupa, gente, mas... Eu tô um pouco mais calma. Pouco não, eu tô bem mais calma, na verdade. Antes eu só sentia medo, sentia angústia. E agora eu tô sentindo ansiedade. Porque eu já tive algumas conversas. Consegui ver que realmente vai me fazer muito bem eu voltar pro Brasil. E hoje veio uma mulher pra olhar minha casa, pra comprar todos os meus móveis e minhas coisas. E eu fiquei meio assustada. Tipo, tá realmente acontecendo. Mas eu tô mais calma. Tô confiante. De um vídeo pro outro, vocês conseguem ver nitidamente a diferença de humor em relação a essa ideia. Como é que eu tava, né? É uma coisa que me perguntaram muito. Mas, Mati, você tava tão mal assim, tu não pode mais voltar pra lá? Gente, a gente saiu de lá. A gente voltou pro Brasil temporariamente. Por questão... Nossa! Foi, tipo, literalmente a nossa decisão. Ninguém nos expulsou. Não fomos deportados. Nosso status sempre ficou legal. Se eu quiser voltar hoje pros Estados Unidos, eu posso voltar. Foi questão mesmo que as oportunidades do Brasil estavam muito mais favoráveis pra gente do que lá naquele momento. Nesse momento atual, na verdade, né? Então, por isso que a gente tá aqui no Brasil hoje. Eu demorei mais ou menos uma semana, duas semanas pra lidar ali com a ideia. Igual o que eu passei quando também resolvi me mudar pros Estados Unidos. E depois, quando eu comecei a meio que entender tudo que tava acontecendo, as coisas tiveram que acontecer. Assim, em um mês, eu tive que mudar toda a minha vida. Atrás de documentação. Vender tudo da minha casa. Me desfazer de tudo que eu tinha começado durante três anos. Arrumar toda a minha vida dentro de malas. E aí, foi o caos. Preparado? Vou comprar agora. Deu mil e novecentos e três, a passagem. E... Complete purchase. Two thousand years later. Your fly is booked. Então... Guys, Segue o Brasil. Passagens compradas! Deitura. O que tá sentindo? Não sei. Ai, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Na hora de que as passagens estão compradas. É uma situação muito estranha. Agora sim, parece que as coisas estão acontecendo. Enquanto não tinha passagem, não tinha data. Tava, tipo... Ok, mas... E a gente tá aqui na função de escolher mala. Pra mudança, né gente? O que mais a gente vai precisar é mala. Eu amei essa branquinha, tá 70 dólares. Porém, branco... Vocês sabem como é que vai chegar no Brasil, né? Aí tem essa por 70, da Calvin Klein por 75. E essa aqui por 75 da Calvin Klein também. Vou comprar esse aqui também da Adidas. Que ela tá por 20 dólares. Pra poder levar como carry-on. Porque o Simba vai ser considerado minha mala de mão. Então eu não vou poder levar mala de mão. Nenê, 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 nenê. Gente, não sei nem mais que dia que é esse dia da gravação. Mas eu vou tentar compartilhar com vocês o máximo que eu consigo. Dessa mudança louca de país, né? Porque não é uma mudança de casa, não é uma mudança de cidade. É uma mudança de país. Então eu tô vendendo minha casa inteira. Então a gente ontem esvaziou todo esse armário aqui. Meu almoço no sábado comprou praticamente todos os meus móveis. Então falta vender só as decorações e alguns móveis. Agora eu acabei de esvaziar também o meu criado nudo. Aqui. E assim vai. Eu já tô mandando falar pra minhas amigas as coisas que eu tô doando. Meu Deus. Aqui já é outro dia. Mais atualização pra vocês como é que tá a minha casa, gente. Tem uns sacos aqui que é tudo pra doar. Isso aqui é coisa que eu tô querendo levar. Tem foto, essas coisas. A gente já vendeu praticamente o nosso apartamento inteiro, tá? Os móveis todos já foram vendidos. Essas minhas decorações de Natal que eu vou vender. Coisa de bicicleta. E eu tô esvaziando esse quartinho, que é meu mundo da Nárnia, que cabia tudo aqui dentro. Eu tô esvaziando pra poder separar e doar pras minhas amigas algumas coisas. E o que eu for vender, eu vou publicar. E assim, esse é o caos que se encontra a minha casa. Tô tentando também pra atualizar um pouco vocês sobre como que a gente vai enviar, né? A gente tava planejando, tava meio que certo que a gente ia levar uma caixa por navio com coisas que a gente queria muito levar. Só que a gente já ouviu relatos de um monte de gente. Assim, gente, isso é o que a gente escutou, tá? Não tô falando que sempre é assim. Não sei. Eu nunca enviei nada por navio. Mas a gente escutou alguns relatos de algumas pessoas que não receberam a caixa lá. Teve caixa perdida, ou caixa extraviada, ou chegou tudo quebrado. Teve uma moça que eu tava no salão fazendo minha unha agora, ontem no caso. E a mulher tava falando, um telefone com a mulher, com outra pessoa, falando que a caixa que ela enviou pro Brasil chegou cheia de lixo dentro, sem nada dela. Então, assim, não é barato, tá? Eles estavam cobrando a caixa pra Florianópolis de navio por 600 dólares. 500 e poucos dólares. Então, assim, não é nem pouco barato. E acaba compensando comprar tudo novo, se for pensar no valor, entendeu? Então, é isso. A gente tá vendo pra enviar tudo em malo o que a gente consegue. Eu tava aqui, olhando a minha mala, e calculando o espaço dela com a quantidade de coisa que eu tenho. Eu tô desesperada, cara. Eu tô desesperada. Não é possível, porque eu tenho roupa aqui, e 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 sapato, e bolsa. E essa mala? Primeira mala fechada com sucesso, tá? Deu 15 gramas a mais, só que eu acho que não vai ser problema. Tá super cheia, gente. Eu tô surpresa. Cobbi muita coisa. Cobbi a maioria dos meus sobretudos. Cobbi casaco, cobbi blusas de frio. Todas as minhas blusas de frio. Coloque blusas de verão. Jeans que eu distribuí, porque jeans é pesado, então eu distribuí nessa pra eu depois colocar nas outras. Agora, meu closet tá assim, ó. Olha como já esvaziou. Chocada. Isso aqui tinha mais uma sacola, cheia de sobretudo, que também tá dentro da mala. Eu tô aqui na luta agora pra colocar tudo isso aqui dentro dessa mala. Que é a segunda mala. E que meu closet tá daquele jeito, ainda com um monte de coisa. Parece que eu tô... Sabe o mundo de Narnia? O guarda-roupa de Narnia? Que a gente vai tirando, tirando, tirando. E não para de aparecer coisa? E tem isso tudo. E tem coisa aqui ainda. E tem meus sapatos. E bolsa, acessórios, cosméticos. Então assim, tô ferrada. E é claro, gente, que nessa mudança toda... As pessoas estão conversando ali. Nessa mudança toda tem toda a documentação do Simba, que eu sei que vocês vão me perguntar. É óbvio que o Simba vai junto com a gente pro Brasil. Então agora a gente tá indo lá no veterinário. Pra pegar o certificado da saúde dele. Tipo, falando que tá tudo bem pra ele viajar e tal. Tomar umas vacinas que faltam. Que ele já tem as vacinas, só que tem que tomar todo ano. E descendo ele não tomou ainda. Então ele vai ter que tomar. E olha como ele tá amando o passeio. Odia. Ai mãe, eu não gosto, mãe. Eu quero tomar vacina. Tu não quer, filho? Filho, fala comigo. Meu. Olha, ele tá chateado. Mais um dia de mudança. Vou dormir. Sem cama agora. Minha cama já tá indo. Dia 15 são os outros móveis e assim vai. Hoje é dia 15 de julho. Falta menos de uma semana. Não, falta exatamente uma semana pra gente viajar. E as pessoas já tão pegando tudo na nossa casa. Tem um pessoal subindo a escada agora pra pegar todo o resto desses móveis. Meu quarto que restou. E outra mulher acabou de sair daqui com mais coisa. Então assim, hoje à noite vai ficar tudo vazio. Só a gente, a mala, o Simba e as roupas. Como eu mostrei pra vocês, ontem pegaram tudo lá em casa já. A gente já vendeu tudo. A gente dormiu no chão hoje. Eu dei mostrar pra vocês. A gente dormiu no chão, em cima de um cobertor. Porque tem cama sem cama. Hoje a gente vai pegar um colchão emprestado, pelo menos pra passar essa semana, antes de ir pro Brasil. E agora, gente, já mostrei pra vocês que a gente tá com 5 malas, né? Completamos as 5 malas, quase passando o pé todas. Algumas passaram. Meu filho de trás. E aí a gente vai comprar mais mala ainda, porque tem muita coisa pra levar. Ou seja, no total, mais ou menos, pelo que a gente tá pensando, a gente vai levar 8 malas pro Brasil. 8 malas de despachada. Mais carry on. Mais o meu filho, o gato. E mais os bed-ins, que é tipo aquela bolsa assim, né? É sobre isso. E deixa eu mostrar aqui a nossa cama dessa noite, que a gente tava sem colchão. Olha o que o Cadu inventou pra gente dormir. Quanto cobertor, e cobertor, e cobertor, e cobertor. Páscoa, bolha e papelão. Os nossos amigos emprestaram um colchão, então a gente vai conseguir dormir no colchão até sexta-feira. E minha casa tá assim, o próprio caos, entendeu? Coisa de pegaram as máquinas, deixa eu mostrar pra vocês. A gente pegaram as máquinas hoje também. Tem mais coisa pra arrumar, tem mais caixa lá, tem mais caixa aqui. E tem coisa pra gente viver durante essa semana, né? Claro, porque a gente vai embora só daqui 6 dias aqui. Então é isso. A gente vai embora só daqui 6 dias. É amanhã, a viagem. A gente tá entregando apartamento hoje, então a gente tá envasiando as coisas. Doando o que a gente tinha que doar pra minha amiga. E terminando de fechar todas as malas. Porém, a mala não fechou e tem um monte de coisa pra colocar dentro ainda. Coisas que ficam sobrando ali, que a gente usou durante a semana. Não coube. Cadu teve que sair pra comprar mais uma mala. É isso. Então assim... Hoje tá bem estressante. Assim, é... É isso. E nessa reta final eu tô ficando bem nervosa, bem ansiosa. Porque são 8 ou 9 malas pra despachar. Tem nossa carry-on. Tem o Simba, que eu tenho que dar tudo certo pra gente entrar com ele. Ele já tá tudo certo. As documentações... Vai que? Sei lá. Então tudo isso tá dando um certo desespero, sabe? Vai mostrar a casa com esse. Vou mostrar, peraí. E é isso que sobrou no nosso apartamento. Que minhas amigas vão vir pegar. De doação. Meu quarto tem absolutamente mais nada. Meu banheiro também. E é sobre isso. Acabou o chiqueira doce! Acabou! E agora, oficialmente, eu posso falar pra vocês... I am in Brazil, baby! E eu tava tão ansiosa pra compartilhar com vocês do YouTube essa mudança na minha vida. Porque quem não me conhece há tanto tempo assim... Eu comecei meu canal há 4 anos atrás. Quando eu já tinha ideia. Quando eu já sabia que eu ia me mudar pros Estados Unidos. Já tava com aquelas passagens compradas. Mostrei eu ainda sendo esteticista. Fazendo faculdade de estética. Mostrei me mudando pros Estados Unidos. Mostrei minha adaptação. Experiências maravilhosas que eu tive lá. Que ainda vão ter minhas viagens. Tudo vai continuar igual, gente. Exatamente. Normalmente tudo vai continuar igual. E aí eu pensei... Por que que seria injusto simplesmente agora voltar pro Brasil? E eles só saberem que eu voltei pro Brasil. E eles acompanharam todo esse processo comigo. E foi aí que desde quando a gente teve a decisão de voltar pro Brasil. Eu liguei minha câmera mesmo chorando. Me sentindo mal pra caramba. Eu tava um caco nesse vídeo. Eu pensei assim... Eu vou falar. Eu vou falar. E eu quero que eles sigam todo esse trajeto comigo. Toda essa experiência. Toda essa adaptação de volta. E foi de fato o que eu consegui fazer agora. E tô podendo compartilhar com vocês. Mas deixa eu contar pra vocês como que foi essa mudança de fato, tá? Depois a gente terminou... Desvaziou nosso apartamento. Uma noite antes de a gente se mudar. E aí a gente foi dormir na casa dos nossos amigos. Nossa família de lá. Que a gente construiu. Que era um casal que vivia com a gente. Quem me acompanhou nas outras redes sociais sabe que a gente sempre tava junto. Era sempre nós quatro. E quem mora fora do país... Os nossos amigos viram nossa família. A parte difícil de ter saído do Brasil e ter me mudado pro Estados Unidos foram pessoas. Foi minha família. Foram meus amigos. E pra voltar foi a mesma coisa. A canceriana é forte. Ela não vai chorar nesse vídeo. Toda vez que a gente se encontrava com eles, eu ficava pensando... Meu Deus, quando que vai ser a última vez que a gente se vê? Eu não vou ter mais esses momentos com eles. E foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Tipo assim, eu... Ai, que raiva. Enfim, tipo... Eu não quero chorar. Na noite que a gente foi dormir na casa deles... A gente acordou com um café da manhã muito gostoso. E aí a gente tomou café juntos. A gente pegou nossas malas. E aí eles se levaram no aeroporto e foi aquele chororô de novo. E, enfim... A parte mais difícil de eu ter me mudado depois daquele choque e eu vou ter que largar tudo que eu consegui esses três anos aqui, foram eles. Ai, todo o voo, gente, deu perrengue. Na hora do Simba. Na hora de check-in por causa do Simba. A documentação. A mulher nunca tinha feito um check-in de gato internacional. Ai, ela ficou ali. A gente... Acho que a gente ficou... Juro pra vocês. É uma hora e meia, mais ou menos. Ali tentando resolver o check-in. Aí tá, beleza. Deu o check-in, deu tudo certo. Se despedimos. E aí a gente começou a nossa tour pro Brasil. Nesse meio tempo, eu comecei a postar os negócios no meu Instagram. Eu gravei ali a minha casa, tomando café normal. Tinha foto da minha casa. Tudo normal. E eu postei essas fotos, esses vídeos antigos naquele dia. Como se nada tivesse mudado. Entendeu? Então, as pessoas... Nenhuma... Ninguém desconfiou. Minha família, de fato, ninguém sabia. As únicas pessoas que sabiam... Vocês podem até ver no vídeo lá da minha volta no aeroporto. As únicas pessoas que sabiam da nossa volta, além dos nossos amigos dos Estados Unidos, que a gente se divide de todo mundo, é a minha mãe, o meu padrasto, né? A mãe do Cadu e o pai do Cadu. Só. Absolutamente. Mas ninguém sabia da nossa volta. Então, no aeroporto só tinha eles ali, nos vendo. A família do Cadu acabou sabendo uma semana, se eu não me engano, uma semana ou duas semanas antes de a gente se mudar. Porque o Cadu... A gente chegou dia 23 de julho. E o Cadu fazia aniversário dia 24 de julho. Então, o Cadu burlou uma festa surpresa pra ele mesmo. Eles não sabiam que o Cadu ia chegar um dia antes. Mas eles sabiam que a gente ia voltar pro Brasil. Ponto. Era isso que eles sabiam. Mas ninguém sabia. Tipo assim, meus amigos não sabiam. A minha família, absolutamente ninguém fazia nem ideia. O Simba com a gente, uma coisa que vocês perguntaram muito no Instagram, foi como que o Simba foi nessa viagem. Gente, eu juro pra vocês. Foi Deus. Foi Deus, não tem explicação. Eu tava muito nervosa de viajar com ele, porque o animal dói o ouvido por causa da turbina e tal. Levei uns biscoitinhos pra ele e ele foi na caixinha. 24 horas de viagens de Atlanta até a gente chegar em Floripa. E o Simba não incomodou absolutamente nada. Nada, gente. Foi um anjo. Um anjo. Mesmo na correria, ele tava ali quietinho. De boa. Quando eu cheguei no aeroporto de Miami, que a gente pegou o voo internacional, que eu e o Cadu, a gente escutou o pessoal ali de bordo, como é que fala? Não sei. Falando português, tipo, sendo super simpático. E o Cadu, a gente se olhou e a gente, cara, a gente tá voltando pro Brasil mesmo. Tipo assim, foi a experiência total diferente. Porque quem mora nos Estados Unidos sabe que todos os voos, não só quem mora, mas quem já visitou os Estados Unidos, é tipo aquele negócio robótico. Tipo assim, tu nem dá oi. É só botar teu passaporte ou botar teu ticket do avião, tu entra, sai e pronto. Ninguém nem fala contigo. E já ali o pessoal brasileiro, oi, tudo bom? Não sei o que lá. E aí, a gente já começou a falar com a gente, pegou nossa documentação, falou boa viagem. Gente, que loucura. E a gente, de fato, estava indo pro Brasil. Aí, quando a gente chegou em São Paulo, passamos ali uma outra coisa que perguntaram também nas nossas malas. A gente estava com oito malas enormes. Não sei. Foi Deus de novo? Porque não tem outra explicação. E aí, chegou os finalmentes de eu entrar no avião pra Florianópolis. E aí, meu coração estava disparado. Ficava assim, ó. Aí, eu já estava nervosa. Pareceu que um voo de 50 minutos, parecia que estava durando 5 horas. Tipo, do céu, eu estou voltando pra Floripa. E aí, no voo, esses 50 minutos começou a passar uma história na minha cabeça. Tipo, o tanto que eu sonhei pra estar indo pra Floripa, de ter essa experiência durante 3 anos. Quantas vezes eu sonhei eu estar nesse voo. Aí, no momento em que a gente chegou em Florianópolis, de fato, que o avião começou a descer. Falaram pra gente se preparar que estava aterrissando. Eu olhei pra janelinha ali e aí eu vi a praia linda mesmo. Comecei a chorar horrores e tal. E aí, quando eu peguei minhas malas e minha família, eu vi o aeroporto novo de Floripa. Foi tudo tão lindo. Foi tudo muito bom. E aí, começou as surpresas. Como eu falei pra vocês, ninguém, absolutamente ninguém, sabia, né? Então, no dia 23 de julho, quando a gente chegou mesmo no Brasil. Eu estava mais de 24 horas sem dormir. Eu fui lá, botei uma roupa e eu falei assim, eu vou fazer surpresa pra algumas pessoas da minha família. Antes da minha volta, eu consegui burlar uma festa de aniversário pra minha bisavó, porque era um sonho que eu tinha desde quando eu cheguei nos Estados Unidos. A última vez que eu tinha visto minha família foi o aniversário da minha bisavó. Então, eu sonhava em poder chegar de surpresa pra família no aniversário da minha bisavó de novo. Só que acabou que nesse meio tempo a festa já estava toda combinada, todo mundo empolgado e tal, só que ninguém sabia da minha volta, ninguém nem imaginava que eu estava por trás dessa preparação. Só que acabou acontecendo algumas coisas na minha família nesse meio tempo e que foi impossível, a gente teve que cancelar a festa, questão de saúde, assim, de pessoas da minha família. E aí, eu cheguei lá e falei assim, eu vou fazer uma surpresa pra algumas pessoas que eu consegui encontrar nesse dia. Obviamente, eu fui na casa da minha bisavó, que era a pessoa que eu mais pensava lá nos Estados Unidos, eu não podia, gente, durante três anos, toda vez que eu ligava a câmera com ela, eu chorava e eu não me aguentava e eu queria mostrar pra ela, eu não mostrava que eu estava chorando. Então, eu queria mostrar pra ela que estava tudo bem, só que toda vez que ela perguntava pra mim quando que eu estava voltando, eu falava, logo, logo, eu estou aí, só que se passaram três anos eu falando a mesma coisa, eu nunca aparecia. Então, isso me doía, sabe? Eu não sabia o que podia acontecer, ela é muito velhinha. Aí tá, beleza, quando eu cheguei na casa dela, gente, eu sou uma péssima blogueira. Gente, eu falhei, falei muito e eu não gravei nada das reações, porque eu estava tão nervosa, aquele momento foi tão único pra mim que eu simplesmente esqueci o resto da minha vida. E eu esqueci o celular. Então, chegando na casa da minha bisavó, eu fiz uma surpresa pra ela, ela achou que eu era um espírito, porque ela parou assim, ela travou e aí ela perguntou assim, o que é isso? Ela ficava assim, o que é isso? Aí quando eu abracei ela, ela desabou e falava que a mesma coisa que eu. Ela não sabia se eu ia te ver um dia, eu jurava que eu ia morrer e eu nunca mais ia te ver. E ela me abraçava, me abraçava, me abraçava e tudo assim, ai, foi maravilhoso, gente. Aí eu visitei a minha prima, aí eu visitei a minha outra avó, minha avó, na verdade não minha outra avó, né, essa era a minha bisa. E aí a minha avó, minha prima e comecei a fazer surpresa, só que no mesmo dia que eu fiz a surpresa, eu acabei, a família acabou sabendo, né, por causa todo mundo viu a festa do Cadu acontecendo, viu que a gente estava no Brasil e tal. E aí todo mundo acabou descobrindo junto com o resto, teve amigos que ficaram putos comigo porque não sabiam, porque eu não falei, mas é por causa que era surpresa. E foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso. Bom, meu Deus, eu devo estar uma hora de vídeo, no mínimo. Eu falo muito, mas eu gosto de compartilhar com vocês, eu tô aqui conversando, papo, papo, tomando meu cafezinho aqui, só tem mais uma gota só. E é isso. Resumidamente, estou no Brasil. Ah, gente, é muita atualização, é muita coisa pra cabeça de vocês, inclusive pra mim. Então a gente vai deixar isso pros próximos vídeos. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que eu compartilhar do máximo com vocês, que vocês tivessem sentido do meu ladinho. Toda essa transição na minha vida, toda essa mudança. E é isso, e vocês, bora pra essa nova fase? Beijinho, tchau. Não esquece de curtir o vídeo, hein? Não curtiu, curte o vídeo, se inscreve no canal, me segue nas outras redes sociais. Agora sim, beijo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal, 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 se inscre Obrigado.